Imagina Nosso amor não fosse acabar assim Pouco tempo, muita história pra contar Hoje a chuva me acalma E também me faz lembrar Que se hoje ela se foi Amanhã irá voltar Na memória um sorriso Um bilhete de amor Guarde sempre com você E leve aonde você for Você é sim Algo especial pra mim Eu assumo toda a culpa Só pra lhe fazer feliz Você é sim Algo especial pra mim Eu assumo toda a culpa Só pra lhe fazer feliz Imagina Nosso amor não fosse acabar assim Pouco tempo, muita história pra contar Hoje a chuva me acalma E também me faz lembrar Que se hoje ela se foi Amanhã irá voltar Na memória um sorriso Um bilhete de amor Guarde sempre com você E leve aonde você for E leve aonde você for Você é sim Algo especial pra mim Algo especial pra mim Eu assumo toda a culpa Só pra lhe fazer feliz Só pra lhe fazer feliz Você é sim Algo especial pra mim Eu assumo toda a culpa Só pra lhe fazer feliz E leve aonde você for E leve aonde você for